Eu sou a Ana Costa Silva, sou do Rio de Janeiro. O meu principal interesse como artista e como trabalho é a fragilidade humana, a experiência de vida, como cada pessoa existe e o que pode acontecer no encontro entre duas pessoas, principalmente na escala 1 a 1. Então eu trabalho sempre com situações construídas entre pessoas, algumas dessas situações são efêmeras e sempre a partir de narrativas pessoais. Me interesso muito por esses estados híbridos entre sono e atividade, me interesso por lugares, por memórias e algumas dessas situações são efêmeras, outras se materializam através de vídeos e de instalações sonoras também. Eu comecei a minha trajetória fazendo filmes de curta-metragem e trabalhando em set de filmagem também como assistente de direção. E eu acho que essa experiência de estar em equipe, de trabalhar em grupos, de situações muito intensas entre pessoas, observar aquelas dinâmicas. Eu acho que isso tudo foi muito importante para o que eu vim a desenvolver depois, de perceber que o meu interesse estava muito mais nas dinâmicas e nas relações e no que estava acontecendo ali numa situação limite entre pessoas do que no cinema necessariamente, do que no filme em si. E eu acho que cada trabalho, que os trabalhos eles vão, existe uma conversa assim entre eles, sabe? Como se pedaços de uma frase assim, aí tem uma vírgula e vem um outro trabalho. Então eu acho que existe uma conversa entre eles que também um vai nutrindo o outro e faltas, coisas que eu começo a sentir falta num trabalho, vem como questões novas para outros assim. E os meus trabalhos também partem muito de uma observação de mim mesma, então de mim numa situação e de uma observação do contexto que eu estou.